Gringa Dança trazendo mais um tutorial para vocês das coreografias do Fit Dance, a música e gata Barbie. E é super fácil, movimentos bem básicos. E aqui você então não perde tempo pegando coreografia. Olha aqui 5 minutinhos comigo e no final do vídeo já clica para dançar na música separado por causa de direitos autorais. São 4 sequências e um instrumental, completando a quinta sequência. Primeira, você prepara a sua perna direita, vai ter iniciativa. Eu sou seu espelho, então você usa a sua direita e sua mão contrária esquerda. Dá um passo para frente, encerra, agora vai ao lado, todo o lado direito e volta, todo o lado esquerdo e volta. E repete o retorno com o seu lado direito de novo, só que dando um passo atrás. Deu um passo atrás, ao lado direito, ao lado esquerdo. Agora você marca no lugar, bebendo, pode pisar direita para fazer essa onda. E aí você encerra, lado a lado, tremeu. Vamos na contagem. 7 foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, atrás é 7, 8. 1, 2, 3, 4, bebe 5, 6, final 7, 8. Sim? Então 7 é ágil, 8. E aí já vai sair com a segunda sequência. Avançou naquela caminhadinha, compensando aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. 2 e 2. Na sofrência, quando vou para a direita, uso o meu braço esquerdo no rosto. E volto 2 para a esquerda com o braço direito, sim? Aí você repete para retornar. As quatro marchinhas atrás, braço contrário compensa e dá uma chacoalhadinha. 2 e 2. Fácil demais. Vou continuar e já fazemos tudo. Agora, já continua no embalo do deslocamento, só que para girar. Então você marca direita, vira, esquerda. Pisa direita, vira, esquerda. Aqui fica rebolando duas direitas e fica rebolando duas esquerdas. E repete, tudo vai ser com o lado direito. Girando, girando. No lugar, rebola. No lugar, rebola. Vamos fazer essas duas sequências e aí passo para a quarta e última antes do instrumental. Então a gente terminou. Pá, 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 pá. E 1, para frente. 2, 3, 4, anda. 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Girando. E 1, 2, 3, 4. Fica. 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última sequência, a quarta. Você vai ao lado com a direita, passando a mão direita lá pelo teto. Até chegar do lado direito. Aqui, faz comigo isso primeiro. Traz a direita e marcha direita, esquerda, direita. 1, 2, 3. Só isso para entender. Abre. 1, 2, 3. Abre. Esquerda. 1, 2, 3. Fácil. Agora, vamos criar um cruze para se deslocar. Sim? Então, você vai fazer o 1. Ao invés de estar aqui ao lado, você já vai fazer por trás. Sim? Então, a gente estava fazendo 1, 2, 3. Você vai fazer 1. O 2 precisa sair daqui. Isso vai criar deslocamento. O 2. E o 3, que é a direita, vai pela frente. 3. Que vai criar esse deslocamento. Então, a direita cruza. Trás, frente. Certo? A esquerda apenas sai. Direita, esquerda, direita. Sim? Então, ficou direita. 1 e... Ta, ta, ta. Do lado esquerdo. Abre. Aqui não precisa fazer o cruze, porque eu quero encerrar para mudar o movimento. Faço o cruze por trás e fico. Não faço pela frente. Esse já fica ao lado. Sim? Então, ficou... 1, contra tempo. 1, contra tempo. Sim? Aqui você vai fazer a mesma marchinha chacoalhada, só que direita, frente, esquerda, frente, direita, atrás, esquerda, atrás. Você não vai querer ficar na frente. Você vai e volta. Mas são 4. Aí faz o colinho. Fecha a direita. Colinho. Fecha a esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Empurra 1. E empurra 2. Sim? Vamos lá. E... 1, 2. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. Vai direita, trás, frente. Esquerda, atrás, ficou. Avanço. Retorno ao lado. Colinho. Fechou. Esquerda também. Fechou. Marcou. Bum, bum, bum. E empurra 2. Boa! Vamos para o instrumental. Quinta sequência. Para acabar. Só balancinho do tronco no trompetinho. Direita, esquerda. Direita, esquerda. 4. Marcações. Agora você marcha. Direita, esquerda, direita. Girando. Levando o teu lado direito para trás. Direita, esquerda, direita. Agora esquerda. Leva o teu lado esquerdo para trás. Esquerda, direita, esquerda. Fazendo esse efeito de arrocha. Sim? Então ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acabou. Espero que tenha sido o último objetivo. Agora clica para dançar. Já curte, se inscreve. Gratidão. Estamos crescendo bastante. Se conectou comigo ou nas redes vizinhas. Se dançar, me marca aqui o reposto. E vou adonçar. Até o próximo tutorial. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo.